Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou a Maria Clara e hoje estou dando aqui mais um vídeo para vocês Só que na pracinha aqui, que antes era outra pracinha que era toda emburacada Só que eles destruíram tudo e só deixaram os pés de árvores e os pés de árvores aqui Aí eles reformaram o árvore tudinho que foi desse jeito E agora eu vou mostrar o tudinho para vocês Aqui a pracinha inteira Dá para ver que tem um lago Eu vou descer nessa escada aqui Está meio sol, gente, por isso Olha que bonitinho É aqui que tem um banquinho E esse banquinho é diferente, que fica junto com as plantinhas Nunca vi um banquinho desse jeito, não Quando eu vim aqui, eu pensei que esse daqui era outra coisa Agora eu vou descer as escadas para mostrar o Papai Noel Que está ali embaixo A gente ainda está descendo E agora bora ver o Papai Noel ali Olha, gente, é o mesmo esquema da outra pracinha Botou a luzinha de Natal na árvore Só que ainda não está acendido E outro dia eu venho à noite para mostrar para vocês Tem essas arvorezinhas aqui que é só para Natal E combina muito com Natal Isso daqui acho que é uma pinheira Mais três E ali tem o Papai Noel É porque está meio escuro E ele é bem alto Eu vou dar zoom para vocês Ó, gente Vou dar mais um pouquinho de zoom É por causa que o Papai Noel está muito longe Ele é muito grandão também E aqui também é escuro Essa coisa de Natal E várias outras plantinhas Ó, gente E também tem esses coqueiros que eles amarram Rosa, vermelho, branco E tem mais aqui verde, né Aqui, gente Aqui é uma lixeira Essa daqui é uma plantinha que morreu, eu acho Já já a gente vai mostrar os coqueiros lá em cima E tem uma coisinha lá nos coqueiros Aqui, ó Mais rosinhas Mais planta verde E olha, gente Olha aqui Água Água tem aqui Então agora a gente vai mostrar Subindo aqui Aqui, ó Gente, é agora que eu me lembrei Aqui tem um M Só que não dá para ver o M Por causa que ele está um pouco Deitado É um M Só que de cima que dá para ver Ó Meio que um M Ó De frente aqui é o Banco do Brasil E aqui tem um M de Mineiros Ó Também tem várias plantinhas no M Que ainda não cresceram É aqui em Mineiros Goiás Que tem essa pracinha Aqui, gente Ó Cada plantinha Tem pedrinha diferente Essa é branca E essa é pretinha E mais águinha Que tem aqui E coqueiro também Ó Aqui, ó Mais plantinhas Preto, branco Água ali, ó Gente, aqui em cima Como se fosse Uma mini piscininha E mais coqueiros Com luzinhas de Natal Ó, gente Tem mais mini coqueirinhos ali E várias luzinhas de Natal Aqui, gente Foi igual o outro Amarraram a mesma coisinha Aqui em cima, ó De noite brilha muito Como vocês viram lá na pracinha Ó Mesinha Pra se quiser sentar E comer algum lanchinho Aqui, ó Várias plantinhas rosas Aqui Vamos mostrar isso daqui, ó Aqui Plantinha roxinha Que tá embaixo Só que não dá pra ver, né Aqui, ó Banquinhos Esse banquinho também é diferente Que tem aquela gocinha ali Que é meio que uma fonte Que vai pra cima E aqui É a aguinha E também tem um regador também Pra os coqueirinhos também Ó Aqui, ó Aqui tem água também Eu não vou passar muito perto Porque tem muita chance De eu derramar o sol Sem querer Então eu vou Ver daqui Olha, gente Essa rua É bem movimentada Mais árvore grandona Ó Esse canto aqui Tem muita árvore Que tem muita sombra grande Mais banquinho Aqui tem um banquinho gigante, né E mais daqueles Mais daqueles ali, ó Gente Tem ponto comercial ali, gente Lá Lá onde eu comecei o vídeo Aham Que vocês não viram Por causa que tava de costas Aí O que acontece Ainda não foi feito Ainda não abriu Gente, aqui tem sete pontos comerciais Que tinha comerciantes aqui Que trabalhavam e vendiam suas coisinhas E agora Eles vão ser entregues Para os comerciantes Trabalharem aqui de boa Aqui, ó E aqui, ó É bem bonitinho Que tem buraquinhos quadrados aqui, ó Negócio solar E é bem bonitinho Galera Eu quase esqueci aqui Que tinha um banheiro aqui, ó Público Aqui tem uma passarela Aqui, ó Vai Volta E vai Eu vou até aqui Por causa que eu não posso entrar Porque eu não quero entrar mesmo Eu dou um zoom Para vocês verem lá dentro Como é organizado, ó Parece mais ou menos Banheiro de shopping, gente Ó Masculino Feminino Ó Vou dar um zoom Feminino tá ali, ó Masculino tá ali, gente Ó Banheiro masculino Banheiro feminino Esse daqui é o banheiro Que eu quase me esqueci De mostrar para vocês, gente Gente, vou finalizar o vídeo Onde que eu comecei E antes de finalizar Já se inscreve no canal Deixe o seu like E ative o sininho Para ganhar todas as notificações E Deus abençoe vocês E Sejam muito felizes Aí nas suas casas Tchau, tchau Beijinhos Tchau 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 Tchau